Assim não tem ninguém, velho. Porça, quem diz que eu vou lá? Eu tô até o skipinho, velho. Vai, caralho. Vai, você vai vir. Eu tô caindo um morto aqui. Posso te empurrar, posso te empurrar. Aê! Caralho, ele tá me sentando mal. Arce, tem um aí. Já vi. Já foi o primeiro. Uh, essa tirou a tinta. É, vi, ela tá com granada. Foi o segundo. Ui! Morreu. Valeu. Ah, eu tô atirando e não é. Já foi o terceiro. Cadê a bicha? Tá na cara agora. Cadê? Sumiu, né? Já foi o quarto. Eita, mano abençoado. Oi! Tchau. Tchau.